Pra você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Gabriel! Espetacular defesa do goleiro! Ele pede escanteio e o juiz viu o mesmo desvio! Afasta, joga pra longe. William rolou pra... Na chance do gol! Não foi feliz. Futebol na Globo! Aqui é emoção! Salamito e Sadia! Pra qualquer hora e qualquer lugar! William! Péssimo chute! Péssimo chute! Boa arrancada! Espetáculo de drible! Do chute fala você, Caio! A jogada tinha tudo pra levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo e ele não conseguiu dar curva, por isso torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo tá. O juiz marca a falta, até o juiz tá com o olhão arregalado. Vai ter que dar uma estilingada nela! Chegou perigosamente! Gol! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! 1 a 0 isso obriga a atacar mais vai ter que sair mais pro jogo agora vai ter que mudar inclusive a postura é importante manter a organização defensiva mas vai assumir o risco tem que tentar sair pra empatar o jogo mas não tá fácil pra sair jogando não toca a bola à frente mais uma vez ele encara a marcação tentou o passe conseguiu a jogada mandar a bola pra longe foi boa a bola hein olha que boa a bola gol 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 do Flamengo aí foi o improviso o giro bola pro fundo do gol 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 do flamengo do blanco gol do flamengo gol do flamengo golaço né falar o que? nada agora é o seguinte, tomou conta do jogo assim, não é claramente dominou completamente mas assim, fez o primeiro gol depois começou a ter um controle até pela experiência dos jogadores menos afobação e acabou fazendo o segundo gol e se continuar o jogo dessa maneira pode até fazer mais gols aí o domínio feito com o Yuri Alberto consegue fazer o corte manda a bola pra longe pega a bola e vai pra cima no jeitão dele o juiz tá marcando posição de impedimento o lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher agora fica o arremesso lateral mais uma bola pra frente isolou joga a bola dentro da toque de cabeça cabeçada pra fora a bola para fora a bola ia a bola a bola Encarna a marcação Fim do primeiro tempo Vai ter que suar muito Pra mudar a história desse primeiro tempo Os gols marcados Vai perdendo por 2 a 0 A bola tá rolando Segundo tempo Renato Augusto Faz o passe mais longo E foi bom o passe Usou habilidade Tocou boa bola Agora fica o arremesso lateral Rodinei Everton Ribeiro Felipe Luiz Arrascaeta Everton Ribeiro Mais uma bola esticada A abertura não foi boa Nada boa Foi boa bola Olha o Pedro Péssimo chute Você acha que o professor perguntou Não, não Eu ia fazer Pensou assim Técnico não faz gol Nessa hora ele tem razão Não, então É muito difícil Isso A responsabilidade tem que ser dividida O técnico, o jogador Todo mundo Claro, o técnico tem que fazer o time jogar Dar opção Cabeçada perigosa Fez o que deu pra fazer no momento Futebol na Globo Aqui é emoção Aí o domínio feito Com Yuri Alberto Boa bola Chegou tirando Isolando Mandando pra longe Boa bola Ele dominou Perdeu a bola Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Everton Ribeiro Joga a bola dentro da área A abertura foi muito forte Muito Esticada Quero ver você explicar Todas essas substituições Caio Não muda muito o jeitão de jogar São jogadores que entram E que exercem a mesma função Daqueles que saíram E acho que o que está sendo determinante Nas escolhas dos treinadores É também o desgaste Né Kleber Lançamento foi feito Chega bem de ladrão ali Ele fica no chão E o árbitro apeta a falta Toca a bola à frente Bateu pro gol Deu uma cochilada Perdeu a bola Esse costume pra dentro Até dá pra chutar Bateu pro gol 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 do Corinthians E que chapada Que tapa na bola Que direção Que confiança A bola Pro fundo do gol Agora é que são elas Voltar ao ataque Encontrar o jogo Encontrar Agora um adversário Mais motivado Mais quente Que vai buscar o resultado Futebol na Globo Aqui emoção Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Everton Ribeiro Everton O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão Pra frente Você pode Vai bater pro gol Marinho Teve a chance do gol Teve a chance do gol Sabe que foi uma grande chance É uma chance real Aí vai na segurança Num inventa moda Bem na chocada individual Everton Ribeiro Everton Ribeiro Futebol na Globo Aqui O árbitro apita Fim de jogo Tá tudo feito Tudo terminado 1 a 0 Nessa circunstância E o gol Aí foi segurar Muito bem Você vai ficar agora Com as atrações Com as reportagens Com a equipe do E